Para presidir os trabalhos, doutor Adriano Campos Alves, assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB. Doutor Adriano é advogado, assessor jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB. Este painel tem como tema acesso às disponibilidades de caixa por bancos privados e de cooperativas de créditos. Convidamos os painelistas desta manhã. Doutor Enio Meine, advogado, diretor operacional do OCB Brasil. E o professor doutor Rodrigo Pagani de Souza, advogado e doutor em Direito do Estado pela USP. A direção dos trabalhos agora está a cargo do doutor Adriano Campos Alves. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao terceiro e último dia desse evento aqui. Que tem, acho que, abrilhantado com grandes temas, grandes discussões. O propósito nosso é esse, também com esse painel. É quebrar aqui alguns paradigmas, falar um pouco sobre essa questão da disponibilidade de caixa. Porque, doutor Enio está aqui, não me deixa mentir, toda vez que a gente vai discutir esse assunto, a gente percebe que é um tabu para as autoridades e tanto até para colegas, advogados, que não conhecem um pouco do cooperativismo, enfim, ou não conhecem, estão ambientados com esse tema. E, ontem, a gente fez um trabalho com relação às cooperativas de trabalho, a participação em licitações. Hoje, a ideia, então, é trazer o tema do acesso à disponibilidade de caixa, bancos públicos, para os bancos privados e, por que não, para as cooperativas de crédito. Então, sem mais delongas, eu só queria fazer uma correção com relação ao doutor Enio. Ele tem uma carreira no cooperativismo de crédito, mas hoje, ele, na verdade, ele está no... Ele é diretor operacional do Banco Cooperativo do Brasil. E, depois, ele pode até abordar um pouco o que é, qual foi a origem da constituição desse banco, até para vocês conhecerem um pouco do cooperativismo, da necessidade da participação, dos bancos e, enfim, a sintonia que tem entre essas duas instituições. Eu vou começar, então, com o doutor Enio. A gente combinou ali os bastidores e, depois, eu passo a palavra para o doutor Rodrigo. Enio. Vou pedir licença para se fazer. Muito bem. Bom dia a todos. Doutor Adriano, obrigado pelo convite e cumprimentos pela qualidade do evento. Caro companheiro de mesa, doutor Rodrigo. Como já disse o Adriano, essa questão aí da gestão de disponibilidade de caixa, de recursos de entes públicos, requer, efetivamente, um aprofundamento de debate. Precisamos, para ser resumido, fazer uma espécie de desmistificação desse assunto. É porque, efetivamente, é algo que sempre que a gente quer, de alguma forma, discutir, você tem posições um tanto quanto extremas, tanto para um lado como para o outro. O ideal, para resolver adequadamente o relacionamento do setor privado com o setor público é o diálogo e a construção de mecanismos de segurança, que se volte para os interesses do cidadão, mas que, por outro lado, também não proíbam que o setor privado se coloque ao lado do setor público na exploração de atividades do mercado financeiro ou de atividades econômicas, que seja. De minha parte, embora eu faça uma referência um pouco geral no início a essa questão, você, vou me voltar mais para as cooperativas, e quero deixar para o doutor Rodrigo, fazer talvez uma construção conceitual e mais geral sobre o sistema financeiro. Pode ser assim? A gente não combinou o discurso, mas, aliás, eu quero antecipar aqui que uma parte do que eu vou falar está baseado no artigo muito bem produzido por ele, pelo colega Carlos Sundfeld, é isso? Isso em coautoria, né? Isso em coautoria. Então, aliás, eu já aproveito aqui para homenageá-lo pelo artigo, porque é de uma clareza, de uma precisão merecedora aí de nosso reconhecimento, do nosso apreço. Bem, dito isso, já vamos, então, para o roteiro que a gente preparou sobre o tema. E iniciamos pela revisitação do marco regulatório, até para que nós todos saibamos, nos nivelemos com relação aqui à matéria. Quer dizer, tudo começa em 1978, com a Constituição Federal, o artigo 164, parágrafo 3º. Eu não sei se todos conseguem ler bem, a letra está do tamanho... Porque aí eu não vou ficar reproduzindo o que está escrito aí, né? Eu só quero destacar com relação a esse texto, quer dizer, que de regra, as disponibilidades de caixa, aí eu já quero fazer um primeiro destaque, disponibilidade de caixa, e não mais do que isso, as disponibilidades de caixa dos entes públicos e dos órgãos e empresas que sejam controladas pelo poder público, devem ser geridas por instituições financeiras oficiais. Aí vem o complemento que nós queremos também explorar aqui em nossa participação. Ressalvados os casos previstos em lei. Observem que a Constituição fala em ressalvados os casos previstos em lei, não usa o vocábulo exceções. Ressalva legal, não as exceções, porque exceção leva a um julgamento de menos apreço, vamos dizer assim, quer dizer, de situações excepcionais. Mas a Constituição não fala em situações excepcionais, mas a Constituição prevê ressalva dos casos previstos em lei. E depois vem a Lei Complementar 101, que é a Lei da Responsabilidade Fiscal, que repete uma parte desse texto, dando conta também que a disponibilidade de caixa tem que ser gerida por instituições financeiras oficiais. Seguindo no texto constitucional, nós temos o que eu considero o dispositivo mais importante da Constituição sobre Cooperativa e Decreto, talvez de todo o marco regulatório brasileiro, que fala no artigo 174, eu vou para o parágrafo 2º e depois eu volto para o CAPT. Fala que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Isso vai ser importante depois, naquilo que a gente vai defender ao final, no que diz respeito à Constituição Legislativa. E o CAPT do artigo 174, ele se reporta às funções do Estado e cristaliza aqui entre nós, ou evidencia, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. O que quer dizer? Por que eu estou fazendo menção a isso? Quer dizer, a rigor, o Estado, até para que ele possa funcionar como árbitro, de uma forma isenta, equidistante, ele regula, fiscaliza e incentiva a atividade econômica. A rigor, ele não faz parte imediatamente como ator da atividade econômica, embora isso também não seja proibido. Aí sim nós podemos dizer que é uma exceção. Porque tem dois princípios aí que tem que observar, que é a livre iniciativa e a livre concorrência. Quer dizer, o Estado, por definição, ele está vocacionado para ser árbitro, para disciplinar, para acompanhar, para monitorar e tal. Se ele está muito presente e, principalmente, exercendo monopólio sobre uma dada atividade, fica difícil julgar, né? É como se a gente tivesse uma demanda judicial e que o juiz, o magistrado, tivesse o interesse imediato e permitíssemos que ele julgasse a causa. Fica estranho. Fica desigual. Não tem como resolver adequadamente essa situação. Então, a gente também tem que prestar atenção nisso. Quer dizer, se o Estado aparecer, ele aparece em uma situação equilibrada, equivalente às entidades do setor privado. Porque aí funciona bem. E o artigo 192, ele se refere ao sistema financeiro nacional, dando conta de que ele seria estruturado do ponto de vista legal, de modo a ter uma atuação que pudesse, então, vir ao encontro dos interesses da coletividade, né? E atuar de forma equilibrada. Aí entram as cooperativas de crédito. Isso aqui é importante, depois, quando a gente for discutir, se essa questão aí da ressalva que está prevista no final do artigo, do parágrafo terceiro do 164, se isso pode ser tratado por lei local, lei ordinária, federal, uma lei complementar, estou trazendo até mais para isso. Seguindo aqui na identificação do marco regulatório, nós temos, então, a lei complementar 130, que é exclusiva aí sobre cooperativas de decreto. Aliás, o artigo 192, ele fala em, admite leis complementares para regular o sistema financeiro. Porque são muitas as entidades, são entidades de seguro, bancos, cooperativas de crédito e tal. Até a emenda constitucional que modificou esse artigo, estava previsto uma única lei complementar, ela não sairia nunca. São muitos interesses envolvidos. Então, habilmente, o legislador constitucional falou que, bom, pode ser, então, leis complementares que atendam separadamente cada uma das entidades que compõem o sistema financeiro nacional. E as cooperativas de crédito foram as primeiras. a serem, vamos dizer assim, beneficiadas com a lei complementar, a que faz referência ao artigo 192. Não tem nenhuma outra instituição, componente do sistema financeiro nacional, que tenha sido regulada. A não ser as cooperativas de crédito. Bom, ainda com referência aí, as cooperativas de crédito, nós temos a última resolução do Conselho Monetário Nacional, que é de 2010, a resolução 3859, que deixa explícita a possibilidade de as cooperativas de crédito prestarem serviço aos entes, aos poderes públicos. Depois nós vamos ver qual é a extensão desse serviço. Mas, enfim, já interpretando a lei complementar 130, que diz que é permitida a prestação de serviços de natureza financeira associados e não associados. Aqui a ênfase é a não associados. Então, nós vimos que o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, já tendo em vista, já visualizando, então, a lei complementar, trataram de disciplinar mais a miúde essa matéria. Depois, ainda, a lei complementar 130, esse é o grande problema, o grande nó que nós temos que desfazer no âmbito do cooperativo de crédito, é dar conta, lá no artigo 4º, o parágrafo único, de que os entes do poder público não podem ser sócios de cooperativa de crédito. Quer dizer, nós temos um probleminha adicional ao sistema bancário, que é esse daí, que as cooperativas de crédito só podem operar com sócios. E, se não podem associar a índice do poder público, fica difícil administrar a disponibilidade de caixa, ainda que isso fosse admitido. Então, só podem receber depósitos de índice do poder público. Então, enfim, mas a gente também vai falar um pouco mais. Bom, diante desse quadro legal, constitucional, infraconstitucional, regulamentar, o que é efetivamente vedado às cooperativas de crédito e o que é permitido. Primeiro, aspecto pouco explorado, doutor Rodrigo e doutor Adriano. O que é disponibilidade de caixa? Não tem mais dúvida de que, ah, tem um aspecto aí antes, não tem mais dúvida de que banco oficial é banco público, porque tinha uma corrente lá atrás que defendia que banco oficial era o banco autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Isso não vale mais. Era uma forçação de barra, vamos admitir. É banco oficial, é isso mesmo. É banco do Brasil, é caixa, são os bancos estaduais, os poucos que ainda restam. Mas não é Bradesco, cooperativo de crédito, nada disso aí. Embora tendo sido autorizado pelo Banco Central, não são bancos oficiais, está certo? Isso aí não tem mais discussão. Bom, aí o outro aspecto, o que é disponibilidade de caixa? Disponibilidade de caixa não tem o conceito, a abrangência ou a extensão que por ver se quer empregar. é só, e aí tem a lei 6.404 que dá aí um caminho, que dá uma luz, disponibilidade de caixa representa dinheiro em caixa ou em bancos que sejam livre e imediatamente movimentáveis pelo seu titular. É isso, ponto. Recurso de folha de pagamento, será que entra aí? Recursos de fundos de previdência, será que entra aí? Recursos de fundos específicos, será que entra aí? Então, esse é um ponto que não se vê explorado aí pela jurisprudência, em manifestações, eventualmente, da própria doutrina e tal. A gente tem que olhar melhor para isso. Bom, seguindo, a questão dos fundos previdenciários direcionados, então, aos servidores públicos. Será que as cooperativas, decreto e as demais entidades do sistema financeiro nacional podem administrar, podem gerir recursos que sejam de fundos previdenciários? Ou isso é disponibilidade de caixa? E aí que a gestão ficaria a cargo unicamente de instituições financeiras de instituições financeiras oficiais? A verdade é que essa questão parece também, hoje, já bem resolvida. E o que se entende, pelo menos prevalentemente, é de que, sim, as cooperativas de decreto e os bancos privados podem gerir as reservas dos fundos previdenciários. desde que o façam nos termos em que a própria regulamentação e a legislação infraconstitucional prevê. E o disciplinamento consta, basicamente, da resolução 3244 do Conselho Monetário Nacional, que é de 2004. E, para fazer, e também para fazer essa gestão, as cooperativas e os bancos têm ainda de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que eu já mostrei aí, a lei complementar 101, principalmente no artigo 43, parágrafos primeiro e segundo, e também a lei 9.717 de 98. O conjunto desses expedientes legislativos regulamentares prevê, então, a possibilidade de instituições financeiras privadas gerirem reservas dos fundos previdenciários. A alocação, quando eu falo de ativos, onde tem que ficar marcado os recursos, a alocação tem que ser prevalentemente em títulos públicos federais, ok? Até porque tem uma questão da segurança, de um lado, e a outra é a questão da liquidez. Tem que ter liquidez imediata. Então, títulos públicos federais permitem, recompra, já contratada desde o início, pelo período que for sinalizado aí. Então, pode, tá, gente, hoje, as cooperativas e os bancos, em geral, podem, sim, administrar recursos que sejam identidades submetidas ao regime do RPPS. Aliás, nesse sentido aqui, eu tenho uma manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi consultada a esse propósito e eles entendem aqui que, embora possam ser considerados recursos públicos, sobretudo, em razão da personalidade jurídica e direito público dos institutos próprios de Previdência, os valores que são recolhidos a essas entidades não se inserem, vejam, nas chamadas disponibilidade de caixa para efeito de incidência do próprio terceiro do artigo 164 da Constituição Federal, Terminal de Contas do Estado de São Paulo. E dizem mais, os recursos do RPPS poderão ser aplicados em fundos lastreados 100% em títulos públicos gerenciados por instituições financeiras privadas? Considerando que, via de regra, a rentabilidade desses fundos são superiores que a rentabilidade desses fundos são superiores aos geridos pelos chamados bancos oficiais. Eu dei ênfase em são superiores porque está escrito assim, eu diria diferente, a rentabilidade é superior, mas deixa para lá. Resposta, conforme disposto no inciso 1 do artigo 3º da Resolução 3244-2004 do Conselho do Morte Nacional, no que diz respeito ao segmento de renda fixa, poderá ser aplicado 100% poderá ser aplicado 100% dos recursos dos regimes próprios de previdência em título de emissão do Tesouro Nacional do Banco Central, podendo ser feito tal investimento em instituição financeira não oficial, desde que, devidamente selecionada, com vistas à obtenção das melhores taxas e nos termos da legislação aplicável. Aí vem uma referência, um reporte, à Lei de Responsabilidade Fiscal e também à Lei 9.717-D98. Aqui já me referi há instantes. Ok? Então, é isso, com relação a fundos previdenciários. Depois, o acesso a recursos de fundos constitucionais. Aí eu faço um reporte, mais uma vez, à Lei Complementar 130, porque a Lei Complementar 130, no artigo 2º, parágrafo 5º, dá conta de que as cooperativas de decreto, nos termos da legislação específica, poderão ter acesso a recursos oficiais para o financiamento das atividades dos seus associados. Então, a questão é, recursos de fundos constitucionais, exemplo, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, Fundo Constitucional do Nordeste, ou mesmo fundos, recursos adiúnticos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, podem ser geridos, administrados, aplicados, nós não temos dúvida, né? Os bancos podem ser operadores, conforme o carimbo determinado por esses fundos, podem ser operadores lá na ponta, no relacionamento com clientes e associados. Mas a questão vem antes, quem é que administra as reservas? Porque são acumulações, são reservas. É só o banco público que pode gerir reserva do FCO, do FNE, do Fundo do Norte e de FAT, ou pode as cooperativas, decreto e os bancos privados, em geral, administrar esses fundos? Quer dizer, hoje, o entendimento, até porque não tem uma lei ressalvatória, ou excepcionatória, diz, permite os neologismos, hoje, o entendimento, quer dizer, é que não poderia. Mas isso, no meu ponto de vista, modestíssimo ponto de vista, isso não está muito certo. Aliás, de nossa parte, né, companheiro Silvio, que é o colega aí, guerreiro, que cuida dos assuntos institucionais, aí, do cooperativo decreto, no âmbito da nossa organização, nas cooperativas brasileiras, doutor Adriano, que é o nosso parceiro também, em questões, no campo legal, jurídico, sabe que a gente está aí, discutindo o assunto, né, do FAT, né, Silvio? Há aí uma proposta de as cooperativas decreto, poderem participar um pouquinho da administração desses recursos. E aqui entra, de novo, as situações, as preocupações quais são? Administrar adequadamente esses recursos. no que é que eu invisto os recursos do FAT, da FCO, tal, tal, enquanto não destinados para os usuários, fundamentalmente, para empréstimos, para atividade produtiva. Onde é que eu posso botar esse recurso, enquanto reserva, enquanto disponibilidade, do fundo? Em títulos públicos federais e tal, né, isso já está escrito, está na legislação. E se o Banco do Brasil, a Caixa e os outros bancos podem fazê-lo, por que as cooperativas decreto não podem? Qual é o problema? está lá escrito que tem que ser canalizado para ativos determinados. E depois que saem dos títulos públicos, tem que ser direcionados para atividade produtiva. E outra, isso aí já foi disponibilidade de Caixa. No momento que o dinheiro saiu lá da União, foi para esses fundos, adeus. Não reverte mais. É dinheiro dos fundos e dos fundos só podem andar para frente, não volta mais. Então, como é que isso pode ser disponibilidade de Caixa, se a lei diz que disponibilidade de Caixa é dinheiro que está em banco e que pode ser utilizado a qualquer momento, para qualquer finalidade, pelos entes do Poder Público? Nesse caso, a União Federal. Não pode. Já está destinado, é um recurso destinado. Logo, não é disponibilidade de Caixa para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 164. Então, repetindo, para ficar bem marcado, recurso destinado, recurso carimbado, não é disponibilidade de Caixa. Saiu do domínio da União. Tem uma administração apartada, tem uma disciplina própria prevista em lei ou em leis. Então, as cooperativas de crédito e as demais instituições financeiras privadas podem, sim, participar já no primeiro nível da gestão desse recurso. Eu falo em primeiro nível porque o segundo nível é distribuir esses recursos para os produtores rurais, o comércio, enfim, a indústria, etc., como está previsto nos seus objetivos institucionais. Até porque, senão, não teria sentido criar fundos. Então, deixa lá, a União fica com o dinheiro em Caixa, deixa em bancos, deixa em títulos públicos e, tudo bem, mexe como quer. Agora, botou no fundo, não volta mais. Ok? Bom, outro aspecto, portanto, vencido. Vamos à questão da prestação de serviços. Pagamento da folha de servidores. Havia o entendimento por tribunais de conta, eu me lembro, um dos tribunais de conta lá, me parece que era do Estado de Santa Catarina, salvo engano, de que o parágrafo terceiro do artigo 64 da Constituição proibia a firmatura de convênios de entes do Poder Público, eu falo aqui mais especificamente de municípios, firmatura de convênios com instituições financeiras privadas, entre elas cooperativas e decretos, para que elas pudessem ser agentes pagadoras da folha, quer dizer, para que a folha de pagamento de servidores públicos fluísse por dentro dessas entidades. Entendendo, então, por efeito extensivo do parágrafo terceiro do artigo 64 e que esses recursos, mesmo destinados, vejam, não volta mais, é direito do servidor, prestou, contraprestou, quer dizer, trabalhou, tem direito à remuneração, isso não volta mais, que esse recurso seria também disponível de caixa. Felizmente, o Tribunal de Contas dessa unidade federativa, não sei se talvez haja ainda outras, haja manifestação de outros TCS, felizmente, essa decisão foi revertida. diante de argumentos que foram apresentados e tal, louva-se, aliás, o comportamento do Tribunal de Contas daquela unidade federativa. Mas o assunto, ele já está também resolvido no âmbito dos tribunais. O Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, ao julgar recurso, que acabou subindo por agravo regimental, julgou recurso e entendeu, está especificado aí, está citado, o agravo regimental 3872. O relator foi o ministro Marco Aurélio, mas quem redigiu o acordo, na verdade, foi o ministro Carlos Veloso, foi um relator designado. então, o STF, no julgamento desse recurso, entendeu de que o pagamento da folha poderia ocorrer via cooperativa de decreto, via ações financeiras não oficiais. E a emenda é a seguinte, constitucional, estados, distrito federal e municípios, disponibilidade de caixa. Veja, a questão está nisso, está discutindo se o dinheiro lá, se os recursos de propriedade dos servidores eram disponibilidade de caixa da União ou dos estados ou dos municípios. Então, falam assim, constitucional, estados, distrito federal e municípios, disponibilidade de caixa, depósitos e emções financeiras oficiais, constitucional federal, artigo 164, parte 3º, servidores públicos, crédito da folha de pagamento em conta em banco privado e na ocorrência de ofensa ao artigo 164, parágrafo 3º. Ponto, resolvido. Mais um, mais um aspecto resolvido. Vejam que, aquilo que eu afirmei no início, quando eu comentei o enunciado lá, de que a disponibilidade de caixa tem uma abrangência restrita, vem confirmada aqui. Disponibilidade é disponibilidade, isso é profundamente, isso é muito profundo, disponibilidade, doutor Rodrigo, é disponibilidade. Depois vem, a arrecadação de tributos e contribuições diversas. Será que a arrecadação de tributos pode ser classificada como disponibilidade? O que vocês acham? Não? Claro que não, sabe por quê? Porque o dinheiro ainda não está no caixa da União, ele está sendo arrecadado. Depois que ele for arrecadado, aí sim, pode virar disponibilidade ou pode ter uma destinação para fundo. Mas, enquanto o dinheiro está na mão do contribuinte, não é disponibilidade de caixa. Então, qualquer instituição financeira, pública ou privada que seja, cooperativa, decreta, inclusive, pode arrecadar tributos. refiram-se a eles à esfera municipal, estadual, distrito federal ou federal da União. Então, não pode ser disponibilidade daquilo que não está na mão ainda do destinatário, que no caso são os entes do Poder Público. Gestão de recursos direcionados a fins específicos. Esses fundos, eles são mais constituídos na esfera local, por municípios, por exemplo, fundo de desenvolvimento local, fundo para, enfim, para desenvolvimento da indústria, para isso, para aquilo, quer dizer, para um determinado setor econômico, esses recursos também obedecem ao mesmo tratamento dos recursos do FAT, de FCO, de FNE e outros do meu ponto de vista. E outros serviços, enfim, que também aqui, mas a gente não não posso nesse momento, não me lembro, mas, enfim, haverá de ter outras possibilidades de relacionamento com o Poder Público. Aliás, me lembrei, sim, no âmbito do Poder Judiciário, nós temos lá as taxas judiciárias, as taxas diversas, tem multas e outras receitas. Esses recursos também, enquanto não aproveitados para outras finalidades, elas podem passar por meio das cooperativas e dos bancos, no meu ponto de vista, talvez aí com ajuste na legislação, ok? Mas, podem passar por dentro também, por dentro de cooperativas de crédito e de bancos privados, eu não tenho dúvida. Seguindo. Bom, o que precisa, então, ser feito no âmbito regulatório? a gente viu que quando estamos falando de disponibilidade de caixa, que tem aí uma aplicação assim, mais restrita, né? O que precisa ser feito, então, para que as cooperativas e os bancos possam participar da administração da disponibilidade de caixa? Um pedacinho que seja, né? Precisamos, então, já que não dá para simplesmente dar cabo, como falei aí, deletar o parágrafo terceiro do artigo 64 da Constituição Federal, infelizmente, está escrito, não tem o que fazer. Precisamos regular a ressalva que está prevista no final desse dispositivo, né? Resalvados os casos previstos em lei. E eu aqui, eu quero mais, eu dar mais ênfase aos municípios, que são os municípios que estão mais próximos das cooperativas e decreto, embora também se relacionem com entes do Estado e do Distrito Federal e, eventualmente, até da União. Mas eu quero dar ênfase aqui aos municípios. Que critérios, então, porque nós precisamos estar preocupados com os interesses do cidadão, está certo? Dá para, sim, simplesmente abrir, generalizar, mas não concordo. Ah, a partir de hoje, todos os bancos e as cooperativas e decreto podem administrar recursos da União. Não, não é assim, concordo. Aí, sim, seria uma tremenda de uma irresponsabilidade. Não estou defendendo isto, absolutamente. Sob critérios. E quais poderiam ser esses critérios? Haverá de ter outros tantos, obviamente. Mas, lembro, por exemplo, da questão do quantitativo populacional. Por que que eu falo do quantitativo populacional? Eu vou dar um número daqui a pouco de municípios brasileiros desatendidos pelo sistema bancário, onde não tem agência. Vocês vão se surpreender. Então, normalmente, esses municípios, essas comunidades não atendidas por instituições bancárias, são comunidades com um quadro, com uma densidade populacional reduzida, são pequenas comunidades. porque não interessa muito. Então, esse é um critério. O outro, a questão do direcionamento da disponibilidade da reserva. Eu posso aplicar essas reservas em quê? Ou eu devo aplicar, se eu tiver direito de administrar? Ah, em títulos públicos federais, em títulos de renda fixa, alguma coisa assim. Dá para disciplinar isso adequadamente na legislação. Não tem problema. Isso é simples de fazer. Que é você manter um recurso adequadamente empregado e disponível e tal, a todo o tempo. O processo solicitatório para poder colocar as diferentes entidades, então, do setor público, os bancos públicos e privados e cooperativos de decreto, em condições de igualdade para poder disputar o acesso a esses recursos. quem oferece a melhor taxa, quem tem a melhor administração, quem oferece a melhor segurança, quem está mais dentro do município, quem dá mais retorno para a comunidade. Vamos olhar isso. Qual é a instituição financeira dentre as que vão concorrer que está mais envolvida com a comunidade? É justo que seja esta entidade escolhida, eleita. A instituição financeira que, de fato, se preocupa com o desenvolvimento da entidade, que recicla os recursos, que redistribui os recursos na própria comunidade, que se envolve em eventos da comunidade, que se interessa pelos assuntos da comunidade, cujos administradores são da comunidade. Essas entidades é que devem merecer preferência na gestão de recursos, de disponibilidade de caixa, conforme, enfim, os critérios que vierem a ser definidos, então, de lege ferenda. Eu fiz aqui algumas outras anotações com relação a isso. Eu quero lembrar aqui, ao defender a possibilidade, então, desse acesso sob critérios de que a concorrência também entre as instituições vai permitir o melhor tratamento do recurso público do cidadão. Porque, em regime de monopólio, seja ele público ou privado, o que que costuma acontecer? Não estou nem aí. Eu estou sozinho no mercado. não há uma pressão para que haja uma rentabilidade mais generosa. Quando você tem concorrência, aí que o pessoal se mexe. Por isso que a Constituição no artigo 174 fala que o regime que tem que prevalecer nesse país é o da livre concorrência, da livre iniciativa. É isso que interessa ao cidadão. E por isso que nós não podemos ter monopólio estatal. Quem é que vai regular? Quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai ficar de olho para ver se as coisas estão andando bem? Quem tem o mercado na mão? Absolutamente. Cadê o desequilíbrio? Cadê o equilíbrio, melhor dizendo? É justo, portanto, reivindicar isso em favor do cidadão. disse também por aí que a gestão dos recursos por entes do poder público obedece ao princípio da moralidade administrativa que está inserido no artigo 37 da Constituição Federal. Isso, inclusive, consta aqui dos precedentes. está certo, mas a gente não pode fazer uma leitura de que fazer o recurso transitar por uma cooperativa de crédito ou um banco é algo imoral. Vocês acham que é imoral? Por que é imoral as cooperativas e os bancos gerir disponibilidade de caixa? Eu não entendi isso adequadamente. Então, um outro aspecto que eu quero aqui pontuar e ressaltar. Dizem também que se instituições financeiras privadas tiverem acesso à disponibilidade de caixa, elas vão, na verdade, permitir ou considerar que o prefeito ou os prefeitos façam o saldo médio em benefício pessoal com o recurso do cidadão. Está escrito isso. Não estou inventando. Podem pesquisar aqui jurisprudência, até manifestações doutrinárias, viu? será que, então, o prefeito não pode fazer saldo médio com recursos de cidadão se as prefeituras deixarem recursos em bancos oficiais? Isso não pode acontecer? Pode, né? Qual é o problema? ou melhor, reformulando? Por que só atribuir essa peixe aí às instituições financeiras privadas? Como elas fossem causadoras de um mal generalizado? O que é isso? devagar. Bom, seguindo, e essas futuras leis que vão tratar da ressalva ou das ressalvas do Páfio 3º do artigo 164, elas podem ser formuladas no âmbito dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União? ou tem que ser lei federal? Esse é um outro ponto. A rigor, pela lógica, até mesmo considerando aqui, e eu falo isso, é o princípio federativo da autonomia dos entes federados, pela lógica, quem deveria poder formular a legislação seria quem? os entes imediatamente interessados, ou seja, os municípios em relação à disponibilidade de caixa dos municípios, os estados sob disponibilidade de caixa dos estados e a União sob disponibilidade de caixa da União. Até porque a Constituição Federal, por exemplo, no artigo 18, diz que a organização política-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, os estados, os municípios, todos autônomos. E mais adiante, no artigo 34, inciso 7, diz o seguinte, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal exceto para, aí vem, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, a Línea C, autonomia municipal. Então, uma lei federal que diz que está ferindo, na verdade, a autonomia municipal. Então, o que está consagrado na Constituição aqui é a autonomia administrativa financeira dos entes, de todos os entes federados. Aliás, tem aqui ainda, vocês vão me permitir aqui, ler um trechozinho de três linhas, o quatro, de um parecer da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul ao responder consulta formulada sobre a extensão do parágrafo 3º do artigo 64, diz o seguinte, fruto da conquista obtida na Constituinte de 88. Os municípios detêm autorização constitucional para gerenciar seus próprios recursos financeiros, decorrente das transferências previstas na Carta da República, bem como da arrecadação própria através dos tributos, taxas e contribuições legais. De igual forma, cabe exclusivamente aos poderes legitimados do ente municipal a definição de como aplicar o orçamento definido em lei e ainda criação e gerenciamento da despesa pública. É a leitura desses dispositivos constitucionais que eu acabei, mais aprofundado do que eu acabei de mencionar aqui. Bom, mas, até esse momento, o entendimento, apesar, enfim, dessa leitura, desse entendimento, nesse momento, a manifestação do Supremo Tribunal Federal é de que a lei de que trata o Páfio Terceiro, a parte final do Páfio Terceiro do artigo 64, deve ser lei nacional, lei federal. aí tem inúmeros precedentes, o primeiro deles, eu citei aí também, é de uma ADIM, tem origem lá no Espírito Santo, de número 2600, enfim, que tratou de aspecto relacionado à privatização de banco estadual e tal, sustedido, então, por banco privado, enfim. Os demais julgamentos da STF seguem a linha dessa primeira decisão, cuja reator é a ministra, Ellen Grace. Bom, aí vem a outra indagação, ao se exigir, então, lei federal, como entende o Supremo Tribunal Federal, essa lei, ela pode ser ordinária ou tem de ser complementar? Aqui, para resumir, gente, o Supremo Tribunal Federal, desde o primeiro julgamento, entende que a lei em questão, e está escrito exatamente como eu vou ler, a lei em questão tem que ser lei ordinária federal de caráter nacional, tem esse complemento, doutor Adriano, lei ordinária federal de caráter nacional. e aí, eu venho de novo para a Constituição Federal, para ver o que é uma lei ordinária federal de caráter nacional, porque a gente tem que olhar isso, principalmente por causa do que vem depois da vírgula, de caráter nacional. Aí, eu, porque aí a gente tem que ver lá a competência, a questão de usar a lei complementar ou a lei ordinária está disciplinada na Constituição também. A rigor, eu já, me deram cinco minutos aqui, estou no finalzinho, prometo. É, quer dizer, o uso de lei complementar ou a lei ordinária também está disciplinada na Constituição Federal. Vamos lá, rapidinho, então. Primeiro, o artigo 192. Vocês lembram o que diz o artigo 192? Quer dizer, o sistema financeiro nacional, o que está escrito aí? Vamos ver. Artigo 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento e equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de decreto, será regulado por leis complementares. Então, quer dizer, nós temos uma referência da Constituição ao sistema financeiro nacional, incluindo as cooperativas de decreto, e que chama a lei complementar, para fins de disciplinamento. Por isso que veio a lei complementar 130 sobre as cooperativas de decreto que eu mencionei logo no início da minha exposição. Depois, nós temos ainda o artigo 24, inciso 1, em parágrafo 1º da Constituição, que fala o seguinte, eu estou aqui explorando se pode ser lei complementar, se deve ser lei complementar ou se pode ser lei ordinária, tá? O artigo 24 fala o seguinte, compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. inciso 1, direito tributário, financeiro, petenciário, econômico e urbanístico. Depois, parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Quando a competência é concorrente, a União só pode dispor sobre normas gerais. e depois tem mais um dispositivo aqui, é importante que é o artigo 164 da Constituição, vamos ver se eu, aliás, é 163, melhor dizendo. Artigo 63, cabe a lei complementar, inciso 1, lei complementar de disporar sobre, inciso 1, finanças públicas. Aí tem mais alguns dispositivos. Então, a interpretação que eu sempre fazia, doutor Adriano, doutor Rodrigo, era de que, em função dessa vírgula, lei ordinária federal de caráter nacional, mesmo pelo que está aqui na Constituição, nesse dispositivo que eu lembrei, poderia até citar outros, que essa lei deveria, então, ser complementar. Até porque fica difícil dispor sobre algum interesse do município em lei ordinária. fica muito... Para isso que tem a lei complementar, para estabelecer regras gerais. Mas, aí, o doutor Rodrigo pode explorar melhor. Mas, pelo que eu estou percebendo até esse momento, a lei a que se refere aqui, então, nos seus julgados, o Supremo Tribunal Federal, é uma lei ordinária federal, que, esse de caráter nacional, parece que não tem um significado maior, embora eu o quisesse. pelas convicções que tenho como advogado. Mas, enfim, ainda que isso possa não ser muito bom para nós, vou dizer assim, cooperativo de criatura e bancos, porque lei ordinária exige quórum formal, como se diz, quer dizer, um quórum não qualificado. Lei complementar exige a maioria absoluta dos componentes das casas legislativas para aprovar uma dada matéria. Quer dizer, eu estou militando em desfavor dos meus próprios interesses aqui, não é? Mas, ok, a gente tem que ser justo com as convicções. Bom, então é isso, quer dizer, nesse momento me parece, aí o doutor Rodrigo pode e deve me corrigir, me parece que o entendimento é de que seja uma lei ordinária. Se eu não for, fico feliz. Bom, a resposta 1, então eu falei, quer dizer, tem que disciplinar isso por lei. E a resposta 2, no caso das cooperativas dos decretos, nós temos um outro aspecto indo para equacionar. Lembra que eu mostrei no início da exposição para vocês, tem um dispositivo lá que é o artigo 4º, parafúrico, da lei complementar a 130, que diz que as cooperativas só podem ter como, não podem ter como sócios entes do poder público. em outro momento, a lei complementar a 130 diz que eu só posso gerir depósitos de associados. Então, se eu não posso ter o ente público como associado, logo, eu não posso gerir, mesmo que fosse permitido, disponibilidade de caixa, concordo? A lei complementar a 130 fecha as portas. Então, aqui, doutor Rodrigo, eu vou ter meu desejo satisfeito. Eu posso dizer que, no caso das cooperativas de crédito, pelo menos, nós vamos seguir a Constituição Federal e temos que batalhar, caro Silvio, via aí uma lei complementar para equacionar essa questão associativa. Até, manifestação em contrário, porque tem lá o artigo 192 da Constituição Federal que diz que questões societárias e operacionais de entidades financeiras têm que ser reguladas por lei complementar. Então, quer dizer, estamos, podemos estar numa certa desvantagem, mas, enfim, é como nós construímos, nós mesmos participamos da construção desse texto e acordamos até para que outros aspectos, talvez, mais representativos pudessem ser contemplados nesse expediente legislativo. Por fim, é a última lama, ainda está o colega fiscal, controlador, aqui, não é essa que eu quero dizer. não agradecer ainda, só um pouquinho. Particularidades que envolvem as cooperativas de decreto. O que eu defendo tanto é essa possibilidade de as cooperativas de decreto então, terem acesso a essa disponibilidade com regras, com critérios. Veja, o primeiro, são entidades que não têm objetivo de lucro, quer dizer, não têm nenhum interesse de pagar uma taxa menor de remuneração para o poder público, enquanto associada, o município seria associado. Não tem sentido cobrar menos do município, sabe por quê? Porque a legislação impõe que no final do ano você tem sobras, você tem que devolver essas sobras, que nos bancos é lucro, tem que devolver as sobras para as próprias pessoas com quem você fez a operação. Então, você pagar uma taxa menor de remuneração para o poder público, não adianta nada. No final do ano, ele tem direito de pegar a complementação pelas sobras, porque afinal, ele será o dono. Ok? Nos bancos a situação é um pouco diferente, quer dizer, o cliente não tem acesso aos lucros, o lucro vai para o dono do capital. É que na cooperativa decreto o dono do capital também é o cliente, é o usuário, as pessoas são as mesmas. O segundo aspecto, envolvimento, principalmente com as pequenas comunidades. Não tem ninguém que faz isso melhor que as cooperativas. Por quê? Os donos, chamados clientes, ou no nosso caso, usuários, são dos locais. Os nossos associados têm que ser da comunidade, da região. Nós podemos pegar associado, por exemplo, se tem uma cooperativa decreta aqui, pegar generalizadamente pessoas de São Paulo para associar. Embora, em relação a algumas categorias específicas, isso pode ser feito, mas eu tenho que cumprir as minhas regras em relação ao Estado de São Paulo também. Então, os donos são do local e são as pessoas que pagam os impostos, que elegem os prefeitos, que elegem os vereadores e que se beneficiam da gestão pública. E eles não podem decidir que as cooperativas de decreta administrem os seus recursos. Podem tudo, sofrem tudo, mas não podem eleger via Câmara de Vereadores, via prefeito, a instituição financeira cooperativa para poder gerir recursos públicos. Os administradores, presidente, conselheiros, são do local, são cidadãos que pagam os impostos que elegem o prefeito. Os funcionários são do local e os investimentos por força de lei têm que ser feitos na própria comunidade onde o recurso é originado. Não dá para passar de um lugar para outro porque a lei proíbe. E a presença em pequenos municípios, lembra que eu falei que um dos aspectos lá, dos critérios que poderiam ser observados, é justamente o quantitativo populacional. Pois é. Em 416 municípios, segundo o levantamento feito pelo meu colega Silvio, que aqui está, em 416 municípios desse país, gente, não tem agência bancária. Só tem cooperativa e decreto. E, eventualmente, correspondente bancária para fazer algumas atividades, poucas, restritas, até porque a legislação proíbe atuação como banco. Só tem cooperativa e decreto. Como é que faz? Nesse caso. Não tem banco público, tá, gente? Não tem banco público em 416 municípios. Pelo menos. E não deve ter em mais alguns outros, porque eu estou falando que aqui não tem agência bancária qualquer. E nessas comunidades, a população é de até, é de cerca de 5 mil habitantes. Então, para finalizar, está aí a indagação. Nesses casos que não tem instituição financeira, por que fazer o cidadão pegar um ônibus, pegar um carro, ter despesa, perder um dia de trabalho? E para outro município onde tem banco público para se relacionar com instituições financeiras, tem que ser públicas. Então, por isso que eu defendo a possibilidade em caráter então adequadamente disciplinada, volta a dar ênfase para isso, forma disciplinada para assegurar os interesses do cidadão, eu defendo então a possibilidade das cooperativas de decreto e também as instituições financeiras, os bancos privados, melhor dizendo, que possam então ser gestoras de disponibilidade de caixa. Dito isso, agradeço a atenção de vocês. doutor Rodrigo. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Bom, quero cumprimentá-los e cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, doutor Adriano Alves, doutor Enio, agradecer pelo honroso convite de participar desse 14º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional e registrar o meu agradecimento, é claro, ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, coordenador científico desse evento. Enfim, venho aqui sustentar uma interpretação constitucional a respeito do tema do nosso painel. Uma interpretação constitucional como um estudioso do direito administrativo, alguém que dedicou seus estudos de pós-graduação a essa área do direito e que, como todo administrativista, tem que passar pelo direito constitucional. aliás, como todo estudioso de qualquer área do direito, passa pelo direito constitucional. Talvez, uma diferença com relação aos meus colegas de mesa é que não tem um vínculo específico com nenhuma organização cooperativa de crédito, embora, como advogado, já tenha ocasionalmente prestado algum serviço de consultoria. Mas, venho falar como acadêmico, como acadêmico que publicou um artigo referido pelo meu colega Enio, agradeço os comentários elogiosos, um artigo que sustentou essa tese que venho sustentar hoje aqui. Pois bem, como eu dizia, um administrativista que teve que estudar o direito constitucional, a nossa Constituição é pródiga em dispositivos sobre direito administrativo, especialmente em matéria de organização administrativa, não é verdade? Temos lá uma ampla disciplina do regime de pessoal na administração pública e das entidades que compõem essa administração, inclusive os bancos estatais, inclusive instituições financeiras. O meu objetivo é descrever qual é essa interpretação que eu faço do regime jurídico-administrativo atinente aos bancos estatais e aos bancos privados, enfrentando a problemática do nosso painel, para, em seguida, contrapola a uma visão que tem sido disseminada pela nossa jurisprudência constitucional. E, aí, uma semelhança com meus colegas de mesa e uma coincidência é, eu tenho alguma visão crítica sobre a jurisprudência constitucional que tem sido firmada. Então, dado esse plano de voo, eu começo referindo alguns dispositivos constitucionais que o meu colega Enio mencionou, apenas para fins de construção do raciocínio, para que os senhores possam me acompanhar e, aí em diante, eventualmente, formar a própria convicção, concordando ou não com o raciocínio que venham aqui expor. A questão central, e é essa que nos interessa, particularmente nesse tema, é saber o depósito das disponibilidades de caixa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios pode ser feito em instituições financeiras privadas ou só nas ditas instituições financeiras oficiais, instituições estatais. É essa a nossa dúvida, é essa a nossa questão. Isso tem rendido muitas decisões judiciais, muito debate na doutrina especializada, direito administrativo, direito constitucional, mas ainda não encontra uma solução, eu diria, definitiva. Por isso, estamos aqui para refletir sobre esse assunto. Bom, posta a questão, temos aí o dispositivo que eu permito, por favor, peço a permissão para reproduzi-lo mais uma vez, lembrando para fins de acompanhamento do raciocínio. O dispositivo diz, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. E aí vem o que mais nos interessa. As disponibilidades de caixa da União serão confiadas ao Banco Central do Brasil. Já as disponibilidades de caixa dos demais entes da federação serão confiadas a instituições de caráter de caráter oficial, bancos estatais. E aí vem a disputa de interpretação, a controvertida interpretação dessa ressalva, que eu aqui, talvez, diferentemente do meu colega, por vezes chame de exceção, mas não com essa conotação com a qual ele se preocupava. Eu tomo aqui exceção ou ressalva como coisas iguais. Mas há aí, nos termos expressos do dispositivo, uma ressalva, quer dizer, as disponibilidades de caixa dos entes da federação, elas poderão ser confiadas por lei, mediante previsão legal, a instituições que não as ditas oficiais. E daí se abre a possibilidade de serem confiadas a bancos privados. Quer dizer, a chave desse monopólio constitucionalmente previsto está, portanto, na lei. Não há dúvida na leitura do dispositivo que é a lei que vai abri-lo ou não ao mercado privado. Isso está bem claro. O tema, ele andou sendo disciplinado também pela União Federal por intermédio de dois diplomas. Um diploma é a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101, que todos conhecem. O que fez a lei de responsabilidade fiscal nesse artigo 43 projetado para os senhores? As disponibilidades de caixa dos entes da federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo terceiro do artigo 64 da Constituição. Bom, inovou alguma coisa? não, ela fez mera reprodução do que diz o texto constitucional. Bom, onde mais o tema foi disciplinado? Foi disciplinado numa medida provisória, a medida provisória número 2192 traço 70, chegou a sua 70ª reedição, e vigora até hoje nos termos da emenda constitucional número 32, que congelou as medidas provisórias editadas ali até os idos de 2001, até uma superveniente deliberação do Congresso Nacional. Mas, o dispositivo que trata do assunto, ele veio até a sua eficácia suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, citada aí na DIN 3578, de 2005. Mas, o que dizia esse dispositivo, o que diz o dispositivo cuja eficácia está suspensa? Ele diz mais do que dizia a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que simplesmente copia a Constituição. Está dito assim, ele dispõe as disponibilidades de caixa dos diversos entes da Federação e dos órgãos ou das entidades do Poder Público, empresas por ele controladas, poderão ser depositadas instituições financeiras, instituição financeira, perdão, submetida a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente do seu controle acionário até o final do exercício de 2010. ou seja, era uma medida provisória editada num contexto de privatização de bancos estaduais, uma política do governo Cardoso, e que, por meio desse instrumento legislativo, previu que os bancos submetidos a esse processo de privatização, poderiam ser alienados em conjunto com esse privilégio, que seria o de manter as disponibilidades de caixa do ente da federação ao qual estavam preteritamente vinculados. Qual era o valor disso? Isso tem um valor econômico, nós sabemos bem, enorme, e se procurava, por essa maneira, aumentar o valor dos ativos alienados no processo de privatização. Era esse o objetivo. Pois bem, houve muita controvérsia jurisprudencial, especialmente no Supremo Tribunal Federal, a respeito da constitucionalidade desse dispositivo e de outros, não de iniciativa da União, mas de iniciativa dos demais entes da federação. que tipo de controvérsia? E aqui, duas dúvidas de interpretação mencionadas aí pelo meu colega e que eu reproduzo para dar continuidade ao raciocínio. A primeira, essa lei prevista na ressalva do artigo constitucional, ela é uma lei ditada por qual ente da federação? Seria uma lei da União? Uma lei federal que fosse aplicável a todos os demais entes da federação, portanto, uma lei federal de caráter nacional. Essa é uma primeira interpretação à vida no debate. E uma segunda, poderia ser uma lei do próprio ente titular dos recursos. Essa segunda, talvez seguindo uma premissa um pouco mais óbvia, segundo a qual aquele que é titular dos recursos é quem deve decidir a quem confiar os seus recursos. Essa é uma segunda interpretação. E a outra dúvida é, seria uma lei ordinária ou seria uma lei complementar? Percebam que as dúvidas surgiam não num ambiente de ausência de tratamento infralegal do assunto. Nós tínhamos lá um tratamento que meramente copiava o texto constitucional, que era o tratamento dado pela lei complementar 101 e tinha um tratamento dado pela medida provisória, na época em que surgiu a dúvida ainda não tinha a sua eficácia suspensa. Pois bem, eu já lhes antecipo aqui a minha posição, a interpretação que faço do texto constitucional e a conclusão a qual chego. Para depois confrontar esse meu posicionamento, com visões contrárias e tentar refletir um pouco sobre os possíveis argumentos em contrário a essa tese. A resposta, a partir da análise do texto constitucional, me parece que não pode ser outra, se não dizer sim. O depósito da disponibilidade de caixa dos entes da federação, não os da União. Os da União lá estão confiados ao Banco Central, mas os dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, podem ser confiados a bancos privados. Agora, deve-se atender a alguns requisitos. Quais são os requisitos fundamentais? O primeiro é que precisa uma lei. E a minha interpretação é de que essa lei deve ser uma lei ordinária, não precisa ser uma lei complementar, e uma lei ordinária do ente da federação, que é titular dos recursos, conforme o caso Estado, União, não, Estado, Distrito Federal, Município. E o segundo requisito fundamental é que essa alienação desse ativo, desse serviço, ela deve ser feita via regular processo de licitação pública. Não se pode atribuir um privilégio a nenhum ente privado, é um privilégio que não possa ser acessado pelos seus concorrentes sem licitação. Essa é uma regra constitucional fundamental prevista no artigo 37, 21 da Constituição Federal. Portanto, esses são os dois requisitos básicos, ao meu ver, extraídos do texto constitucional. Agora, eu devo expor, tenho um ônus aqui de expor os fundamentos dessa tese. e também de debater com os argumentos suscitados em contrário. É isso que pretendo fazer em seguida. Para quem tiver curiosidade, a tese está defendida nesse artigo em coautoria com o professor Carlos Arisson de Feld, Depósito das Exponibilidades de Caixa do Poder Público, Análise de Julgados do Supremo Tribunal Federal. Está na internet, na Revista Brasileira de Direito Público número 10. Fundamentos constitucionales finais dessa visão. O artigo 164, parágrafo 3º, na parte final mesmo, em que leu ali que a lei é uma lei ordinária, porque não há referência a uma lei complementar, e toda vez que o texto constitucional fez referência à lei complementar, ele o fez de modo expresso. Aliás, assim tem reconhecido a própria Suprema Corte brasileira, parece que seria difícil, se não impossível, ler aí lei complementar, e nem o próprio Supremo, aliás, lê lei complementar, lê lei ordinária. Mas aí, o segundo fundamento, que eu digo, olha, deve ser uma lei do ente da Federação titular dos recursos, decorre em si, e acho que isso é uma coincidência com o posicionamento do doutor Enio, decorre em si da autonomia político-administrativa dos entes da Federação, todos são autônomos nos termos desta Constituição, é o que diz o artigo 18 caput, e outros tantos dispositivos constitucionais que vêm ressaltar a existência do princípio federativo no Estado brasileiro, especialmente em matéria financeira, inclusive financeira. Então, os municípios têm autonomia para aplicar as suas rendas, isso está lá no artigo 30, e em outras disposições do texto constitucional, essa ideia, o princípio federativo e a autonomia dos entes da Federação, ela não é negada. Pois bem, dizer que o titular dos recursos não tem competência para escolher a quem confiar os seus recursos, me parece que fere essa autonomia. E aí, o terceiro dispositivo constitucional a ser considerado, acho que os fundamentos principais, a meu ver, estão no artigo 18 e no próprio 64, parágrafo primeiro, mas um terceiro dispositivo é esse que diz que toda vez que o Estado atua diretamente na exploração de atividade econômica, a regra é que ele esteja sujeito, nos termos do parágrafo primeiro, inciso segundo, ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Qual é o objetivo dessa disposição? Toda vez que o particular atua nessa área, no campo da livre iniciativa, em que vigor é livre concorrência, é preciso que não haja privilégios que o coloquem em posição de vantagem com relação aos seus competidores. E lá, é claro que, no artigo 64, parágrafo primeiro, se tem uma exceção a essa regra, se dizendo, olha, há um monopólio, há um monopólio desse serviço pelas instituições, pelo Banco Central e pelas instituições oficiais, que têm sido lidas como, a não ver adequadamente, como estatais. Há um monopólio, portanto, não estão aí no campo da livre concorrência. Mas, há um monopólio, se prevê a possibilidade de exceção, ressalvados os casos previstos em lei, e é no âmbito dessa ressalva que me parece fazer todo sentido sustentar-se que o princípio da livre concorrência incide plenamente. Bom, essa minha interpretação, ela é a que tem vigorado? Talvez aqui nessa mesa, sim, mas no Supremo Tribunal Federal, não. Faço aqui, então, um apanhado dos argumentos que têm sido sustentados de um e de outro lado, para que nós possamos refletir juntos e, eventualmente, os colegas, o exercício da sua autonomia intelectual, não é só os entes da federação, não são só os entes da federação que têm autonomia, mas nós também, possamos concluir a respeito de qual é a melhor interpretação. Bom, de um lado, se coloca a pergunta, por que é uma lei municipal, estadual, distrital? Por que não uma lei federal de caráter nacional? Em defesa da solução da lei de cada ente local, diz assim, olha, ela é a mais concentrânea com o princípio da autonomia político-administrativa. Já fiz referência a isso e ela é defendida na nossa Suprema Corte num voto vencido do ministro Ayres Brito. trata-se aí da medida cautelar na DIN 3075 do Paraná, julgada em 2003. O voto vencido do ministro Ayres Brito vai nessa linha. Argumentos e contrários, vejam que há mais. Um dos argumentos apresentados na nossa jurisdição constitucional é o argumento de que a exceção prevista lá no artigo 164, parágrafo 1º, ela alcança também os órgãos, entidades e empresas controladas pela União. Vale voltar aqui, ixi, agora é isso aí, se eu para voltar para a tela aqui eu peço ajuda ao técnico. Obrigado. Mas, se relermos o dispositivo, ele diz, ele diz, faz uma ressalva lá no final, que a ministra Helen Gracie, o Supremo, interpreta como uma ressalva aplicável a, também, órgãos ou entidades do poder público, empresas por eles controladas, da União. E o raciocínio é, se a ressalva se aplica também à União, não poderíamos ter uma lei local de Estado, Distrito Federal e Municípios que instituísse a ressalva, porque senão esses entes locais estariam usurpando competência da União para estabelecer uma exceção. Esse é um argumento suscitado no debate. a meu ver, com devido respeito, por óbvio, o argumento não se sustenta, até mesmo no caso concreto em que ele surgiu, tendo em vista que, naquele caso, o caso Banestes, da privatização do Banco do Estado do Espírito Santo, não se discutia, não se ventilava qualquer usurpação de competência federal. simplesmente havia uma norma da Constituição do Estado do Espírito Santo que previa a possibilidade de outorga dessas disponibilidades àquela instituição que, mediante privatização, viesse a adquirir o controle acionário do Estado. Não havia qualquer cogitação de usurpação de competência federal. Portanto, me pareceu estranha no caso concreto essa leitura, mas é uma leitura que aparece nos julgados e é reiterada, inclusive, em julgado posterior pelo ministro Celso de Mello a respeito da privatização do Banco do Estado do Maranhão. Um outro argumento é, olha, essa exceção já foi disciplinada por lei complementar pelo artigo 43 caput da LRF, portanto, ela deve ser disciplinada por lei federal como foi. A dificuldade desse argumento me parece ser a de que, na verdade, a exceção não foi disciplinada, ela simplesmente foi tratada num dispositivo de lei complementar federal que reproduz o texto constitucional. Não traz nada de novo dizendo quais os casos em que a exceção se aplica. Ele simplesmente não regulamenta o dispositivo, ele copia. Portanto, tenho dificuldade também com esse argumento, sem falar no fato da usurpação da autonomia dos entes locais. E, por fim, o princípio da moralidade administrativa, também invocado aí numa demonstração de que se tem encarado com desconfiança a rigidez e a capacidade de bancos privados de gerirem recursos públicos. encara-se com desconfiança. Independentemente do mérito, quer dizer, dessa desconfiança ser justificável ou não, acho que não é o debate jurídico a ser feito aqui, mas me parece que, independentemente dessa resposta, quem possibilita que os recursos sejam confiados à entidade local é a própria Constituição. desde que mediante lei. E vale lembrar que bancos estatais ou bancos privados, nos termos próprio artigo 192 da Constituição Federal, eles se sujeitam à intensa regulação. Daí a pergunta, por que toda essa desconfiança? E, se entrarmos no mérito da discussão, talvez pudéssemos pensar, bom, será que a desconfiança com relação a bancos estatais não existe? Enfim, prefiro não entrar no mérito e acreditar que o Constituente tomou a decisão que devamos acatar. Bom, superada essa questão, por que é uma lei ordinária e não uma lei complementar? É ordinária porque a Constituição não disse lei complementar, eu já me referi a esse argumento, e o segundo argumento me parece ser o seguinte, em matéria de finanças públicas, a Constituição Federal previu que existe lá no artigo 161, 163, perdão, inciso 1, previu a competência da União para estabelecer normas gerais. E no artigo 24, há uma competência concorrente de todos os entes da Federação. Me parece que se a União quiser legislar sobre o assunto, sobre finanças públicas, ela deve fazê-lo por lei complementar. E aí o raciocínio é, a ressalva do artigo constitucional lá do 64, parágrafo 1º, em se tratando de finanças públicas, se fosse disciplinada pela União, deveria ser por lei complementar. acontece que o dispositivo fala em lei, não fala em lei complementar. Então, ele é mais um indicativo, a meu ver, de que a lei ali referida é uma lei ordinária, porque se trata de finanças públicas e se a União quisesse legislar sobre o tema, teria que ser por lei complementar, que estabelecesse normas gerais. Há os argumentos em contrário. A exceção já teria sido disciplinada por lei complementar, ao que eu diria assim, há uma cópia do texto constitucional numa lei complementar, mas a competência ali, ela é ordinária, em virtude da União não ter usado essa especificação. houve, como referi há pouco, e aí já caminho aqui para a minha conclusão, uma suspensão da eficácia da medida provisória de 2001, com base em três fundamentos. Repetiu-se o princípio da moralidade, só que agora, curiosamente, o princípio da moralidade, ele é invocado não mais como uma desconfiança com relação aos gestores locais ou aos bancos privados que queiram atuar em parceria com os gestores públicos locais. Mas o princípio da moralidade é invocado com relação à própria atuação legislativa federal. Então, é um deslocamento, mas acho que fica sem explicação porque é o temor, porque é que a moralidade estaria, de alguma maneira, viripendiada por esse dispositivo. e é um argumento novo, se diz, olha, o dispositivo da lei federal, ele teria aberto uma exceção muito ampla à regra geral que seria o monopólio. Muito ampla. Bom, e a pretexto de combater essa exceção muito ampla, me parece que se tenha sustentado a ausência de exceção, praticamente. O resultado prático é a impossibilidade de exceções. Por fim, a violação à exigência de licitação, o que me parece um fundamento notável, pelo fato de que, seja no âmbito das privatizações, seja fora do âmbito das privatizações, ninguém sustenta que a transferência das disponibilidades para bancos privados, elas possam ser feitas sem licitação. O dever de licitar, ele incide de qualquer maneira e não há controvérsia quanto a isso. Portanto, me parece um argumento notável, alguma preocupação com que, olha, pode haver algum trespasse de serviços sem licitação. para concluir, nós notamos, então, que a jurisprudência constitucional, ela tem, caminha num sentido diferente do que procurei sustentar aqui. Ela tende a dificultar a criação de exceções ou de ressalvas, como diria, ou ressaltaria o meu colega hênio, a jurisprudência tem dificultado a criação dessas exceções ou ressalvas. Alguns riscos para os quais eu chamo atenção e proponho a reflexão de todos. Riscos dessa jurisprudência. A nossa autonomia federativa resultar reduzida, municípios, estados e distrito federal não poderem escolher a quem confiar os seus recursos, instituição pública ou privada. Há aí um risco de se ignorar o fato de que esse trespasse é sempre por via de licitação ou deve ser por via de licitação. E, por fim, além desses riscos, chamo atenção para a necessidade da jurisprudência trabalhar com algo que ainda não trabalhou, que é o prazo por meio do qual se repassa o serviço para o banco privado. Porque nós tivemos alguns casos de normas constitucionais que disseram, olha, o repasse ele se dá indefinidamente, não nesses termos, mas não se fixou um prazo. Era o caso lá da Constituição do Estado do Espírito Santo. Em outros casos, como nós vimos da medida provisória, se dizia assim, olha, é até 31 de dezembro de 2010. E, eventualmente, nós podemos ter esse contrato por prazos mais específicos. Agora, o fato é que a jurisprudência poderia separar as situações e pensar, são equivalentes eu transferir um serviço, a possibilidade de manutenção dos depósitos de caixa dos entes da federação indefinidamente, eventualmente, isso poderia comprometer a autonomia de gestores futuros. Um gestor, um prefeito, lá na frente, poderia, puxa vida, talvez seja melhor eu recuperar esse serviço para um banco estatal. Ele estaria atolido nessa autonomia. algo que não se passa à medida que se tem um prazo nesse contrato. Ou então, avaliações periódicas sobre se a escolha foi acertada ou não. E parece, portanto, que esse é um tema que ainda está por ser enfrentado por essa jurisprudência. Então, convido a todos a reflexão sobre esse assunto e agradeço a oportunidade de vir conversar um pouco aqui com vocês. Obrigado. 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 Bom, chegamos ao fim então desse painel. Eu espero que a gente até se alongou um pouco nas discussões, porque o tema é novo, então, desperta a curiosidade, desperta a expectativa de falar, de explorar bem, mas eu espero que ele tenha contribuído com a curiosidade, enfim, daqueles que se inscreveram nesse congresso e ficaram aqui aguardando respeitosamente. Encerro o painel, agradeço a presença do doutor Rodrigo, a contribuição, do doutor Enio, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, montando um painel que aborde questões constitucionais, controvertidas e as questões cooperativistas. Bom evento, continuação do evento para todos e um bom final de semana para aqueles que seguem. Aplausos. 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 Gostaria Чаков Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Todo mundo tem uma história com os Correios. Uma história que se renova e se fortalece dia após dia. Hoje, amanhã, sempre. Correios. Soluções que aproximam. Correios. O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Toda! Todo é investir os lucros no país para ser o banco de todo brasileiro. Seu é ter os olhos em você Todo é dar crédito para que os grandes sonhos aconteçam Seu é fazer os seus sonhos acontecerem Por isso, agimos no todo Sem deixar de ser seu E tem um banco diferente ligando tudo isso Banco do Brasil, todo seu O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários A Receita Federal é do Brasil 20 anos se passaram Neste país Inflação e perinflação Choques heterodoxos O confisco da poupança Veja só o paradoxo Sai carroça, vem carrão E o Brasil se abriu Nossas ruas se encheram De caras pintadas Um impeachment rolou E o Fusquinha voltou O sonho virou real Olha que felicidade Peraí, e a reforma tributária? Mas sem justiça fiscal Nada muda de verdade É, a história continua Assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal Simpro faz 20 anos Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional Se você vier eu vou Se você já é, já sou Se você estiver eu estou Sempre com você Seja onde for Lá do lado, frente a frente Se chamar, estou presente Presença é estar junto com você Presença é que faz tudo acontecer A Receita Federal não pode mais fechar os olhos para a pirataria Somente com mais analistas tributários A fiscalização será eficiente no Brasil Para o bem de quem estuda Para o bem de quem trabalha Para o bem estar de todo cidadão Você quer a redução da carga tributária Ah, mas o que o governo quer é o aumento da arrecadação O que todo mundo quer É um Brasil crescendo forte O que o Brasil precisa É de justiça fiscal E quem faz valer a justiça fiscal É o... O Brasil agora Eu vou evitar Eu vou te Миç França E você quer ver Eu ia dar Você quer que faça Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te afragar Eucho Eu vou te dir Eu vou teależy Legenda por Sônia Ruberti Só a descoberta da etopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo, nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. O reservatório de petróleo, ele não é como... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto